Moradores de Machaquén Bay, na cidade de Maputo, queixam-se de criminalidade no bairro. Segundo os residentes, são obrigados a conviver com roubos e as violações são frequentes no local. Trata-se deste espaço abandonado que durante anos funcionou como escola primária Unidade 24, local para a formação do homem do Minhá, mas que hoje virou epicentro do crime, segundo os residentes do bairro de Machaquén Bay. Algumas pessoas arrancam celulares, quando você passa aqui de noite, te arrancam celulares e entram aqui. Já para nós mulheres, fica muito complicado, principalmente nos sábados, quando vamos trabalhar. Ao voltar, temos que seguir a estrada, por ter medo de passar daqui. As pessoas não podem passar à vontade, porque têm medo, quando já é alta a noite, e acontecem alguns crimes, a pessoa vai, vende um chilling aí, ou a pessoa vende a igreja, vende mesquita, então acontecem estes tipos de coisas. Um verdadeiro epicentro da criminalidade é o que se tornou a antiga infraestrutura da escola Unidade 24, mesmo depois de ser destruída. Segundo moradores, a ineficiência na patrulha por parte da polícia é um dos problemas que se agudizam neste local. Não tem tido polícias por aqui. Não há patrulha de polícia? Não, não. Mas aqui? Não há patrulha aqui. Não há patrulha? Não. Não houve polícia aqui? Não. Não. Junácio Itói, vendedor no local, diz que muitas vezes é obrigado a recolher cedo, por temer o pior. Vou trabalhar e vou sair. Ou seja, é obrigado a sair cedo daqui. Maninho, porque para o meu setor de trabalho eu saio 5 e 30, porque é entre 7. Então, mais volto 15 por aí. E porque o clima de medo indominado do local, já há algumas sugestões para resolução do problema. Então seria mais melhor se pudessem usar o sítio para criarem um parque onde as pessoas poderiam vir e estar, para evitar essa criminalidade que tenha acontecido diariamente. Uma outra preocupação colocada pelos moradores é o fato do espaço ter virado lixeira, o que tem propelado um cheiro náusea-punto. Estão a jogar o lixo aí na escola, sim. Estão a jogar. Aí praticamente já é lixé. Ninguém está se responsabilizando pelo terreno, então as pessoas acabam detando lixo ali nessa escola. Então pedíamos que alguém se responsabilizasse, tirasse essa sujidade que tem aí.